Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Nós tá tipo um magnato, sabe de nada. Olha! DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí. E a meia meia tá sem cap, tá sem placa. Todos os graus de traseira na quebrada. Fala comigo como é que tá, rapaziada. Nós tá tipo um magnato, sabe de nada. E a jovinha tá jogando uma sanhada. Com carinha de santa, mente de safada. Mas a mente dessa mina é magnata. Então pega a visão, não se atrasa. Pegue Nibalo, sempre no blindão. Na transparência pra não atrasar nenhum dos irmão. Que o papo é reto e a visão foi dar de meia meia. Se eu cê e senta as caralho, nós tá importado. E a meia meia tá sem cap, tá sem placa. Todos os graus de traseira na quebrada. Fala comigo como é que tá, rapaziada. Nós tá tipo um magnato, sabe de nada. E a meia meia tá sem cap, tá sem placa. Todos os graus de traseira na quebrada. Fala comigo como é que tá, rapaziada. Nós tá tipo um magnato, sabe de nada. E a meia meia tá sem cap, tá sem placa. Todos os graus de traseira na quebrada. Fala comigo como é que tá, rapaziada. Nós tá tipo um magnato, sabe de nada. E as novinha tá jogando a sanhada. Com carinha de santa, mente de safada. Mas a mente dessa mina é magnata. Então pega a visão, não se atrasa. Segue Nibalo, sempre no blindão. Na transparência pra não atrasar nenhum dos irmão. Que o papo é reto e a visão foi dar de meia meia. Seis cento as caralho, nós tá importado. E a meia meia tá sem cap, tá sem placa. Todos os graus de traseira na quebrada. Fala comigo como é que tá, rapaziada. Nós tá tipo um magnato, sabe de nada. E a meia meia tá sem cap, tá sem placa. Todos os graus de traseira na quebrada. Fala comigo como é que tá, rapaziada. Nós tá tipo um magnato, sabe de nada. DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas. E a meia meia tá sem cap, tá sem placa. Todos os graus de traseira na quebrada. Fala comigo como é que tá, rapaziada.